Oi, 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 meus amores! Iniciando mais um vídeo de achadinhos aqui no canal e os achadinhos de hoje é na loja Casa É Lazer em Madureira. Lembrando você que é novo aqui no canal, veio por esse tipo de conteúdo, já se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário que é fundamental para o meu crescimento. E se embora para o vídeo? Placas decorativas por R$6,99, tá passando o tamanzinho aí na tela para vocês. Quadrinho por R$4,99. Gente, hoje eu vou estar mandando um grande beijo para uma inscrita aqui fiel do meu canal que está sempre comentando nos meus vídeos. Linda Moraes, tá aí um grande beijo, ela é de Petrópolis, obrigado por estar sempre aqui comigo. E se você quer ver seu comentário também fixado aqui na tela, comenta bastante, quem sabe no próximo vídeo pode ser o seu comentário. Beijo, minha amiga, obrigado por estar sempre aqui comigo. Quadros, tamanho 30x30, R$14,99. Jogo de copos da marca Barroco, com 6 unidades por R$14,99, 300 ml. Ao lado temos fruteira organizadora com 3 andares por R$19,99. Ela é de R$39,99, tá custando R$19,99. Caixa organizadora, de R$59,99, tá saindo por R$39,99, pessoal, 56 litros. Assento sanitário, por R$19,99. Como vocês podem ver, a loja está com bastante promoção. Travesseiro. Por R$19,99. Kit bacias, com 3 unidades. Por R$9,99. Pessoal, eu também estou deixando aí meu Instagram passando na tela, vão lá me acompanhar. Eu estou sempre trazendo videozinhos também de rotina lá no meu Instagram. Baldes. 8 litros por R$4,99 com alça. Espátula de silicone. Por R$12,99. Cabo de bambu, pessoal. Concha de silicone também, cabinho de bambu, por R$12,99. Forma de silicone. Para gelo, por R$9,99. Pegador de mel, por R$2,99. Gente, super baratinho. Bico dosador para garrafas, por R$6,99. Lembrando que eu já tenho outros vídeos dessa loja também. Eu vou estar deixando nos cards e na tela final. Kit confeiteiro. Por R$9,99. Contém 6 bicos. Time para ovos. Por R$8,99. Descascador de legume. Kit com 3 unidades. Por R$7,99. Prendedor de embalagens. Contém 4 unidades. Por R$4,99. Eles são magnéticos. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Se você é novo aqui no canal. Ou nova. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Venha fazer parte dessa família. Deixe o seu comentário aí. Se inscreva no canal. Para poder estar me ajudando com o crescimento. Eu quero agradecer a todos vocês inscritos do canal. Pessoal. Meu muito obrigado por estar sempre aqui comigo. Gratidão mesmo de coração. Kit colher medidora. Com 3 unidades. Por R$8,99. Colher medidora. Com 6 unidades. Por R$9,99. Tábua. Por R$9,99. Por R$9,99. Concha multiuso. Por R$9,99. Ela é 2 em 1. Colher escumadeira por R$4,99. Pote hermético por R$9,99. Pote hermético por R$9,99. Por R$4,99. Por R$24,99. O bom deles, pessoal, é que eles já vêm com o recipiente. Prato raso. A unidade está saindo por R$14,99. Olha esse, gente. Que lindo. Também raso por R$14,99. Para você poder estar fazendo aí sua mesinha aposta para a sua família, para quem você ama. Vai ficar lindo. Por R$14,99. Prato fundo. Por R$14,99 também a unidade. Eu achei bem diferente esse em formato de concha. Por R$14,99. Por R$14,99. Prato fundo. Por R$15,99 a unidade. Eu acho lindo esse pratinho. Da marca Barroco. Garrafa de vidro. Por R$16,99. Um litro, tá, pessoal? Jogo de copos com seis unidades por R$16,99. R$270,00, pessoal. Taça. Por R$7,99. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande beijo. E tchau. Até o próximo vídeo.